E a presidenta Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional as contas do governo relativas a 2015. Todo ano a presidenta apresenta ao Congresso as contas relativas ao exercício anterior por determinação da Constituição. O prazo para esse encaminhamento é de 60 dias depois da abertura dos trabalhos do Congresso em fevereiro. O Congresso é responsável por apreciar e julgar as contas com auxílio do Tribunal de Contas da União.